Gente, nesse período aí de pandemia, o que a gente tem visto bastante são atos de solidariedade, né? Muitas entidades colaborando aí com, na verdade, muitas empresas colaborando com as entidades que atendem pessoas, atendem famílias carentes, e desta vez não foi diferente. Uma empresa privada aqui de Três Lagoas, que presta serviço para os órgãos públicos, fez a doação de 10 toneladas de alimentos para duas entidades aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola conta pra gente agora quais foram as entidades beneficiadas. As fotografias mostram o resultado de uma ação promovida por uma empresa que completou 20 anos. Para comemorar, os colaboradores arrecadaram alimentos, fraldas, produtos de higiene pessoal e limpeza local. Para a CEO da empresa, foi um sucesso. Todo ano a gente comemora o nosso aniversário com festas entre todos os nossos colaboradores, mesmo eles estando espalhados. Porém, com esse cenário atual da pandemia, nós não poderíamos deixar de celebrar, né? Mas não com festas. E por isso, os nossos colaboradores, hoje espalhados em 63 cidades do Estado, foram convidados a participar de uma gincana solidária para arrecadar alimentos e diversos itens de higiene pessoal, com o objetivo de ajudar 20 instituições divididas entre a capital e o interior. Outro motivo foi a gente também homenagear o Jonas, o meu sócio, que faleceu no dia 26 de abril, vítimas de complicações da Covid-19. Jonas era muito conhecido por sua generosidade e essa também é uma forma de relembrar as memórias que deixaram saudades. Nossa, a nossa ação foi um sucesso e no total foram arrecadadas 10 toneladas de alimento e 12 mil fraldas, que serão divididas entre diversas instituições. Entre as lagoas foram beneficiadas a Casa de Apoio Vila Vicentina e o Lar dos Idosos Eurípides Barçanufos. Gratidão a todos que colaboraram com a gente. E neste período de pandemia, cada vez mais o setor privado, além de outras empresas, estão sendo solidárias e promovendo gincanas onde arrecadam alimentos e fraldas. Esta empresa, que completou 20 anos, arrecadou 10 toneladas de alimentos e duas instituições aqui em Três Lagoas foram contempladas. Uma delas é aqui na Vila Vicentina. A outra foi o Lar dos Idosos. As doações chegaram em boa hora. No Lar dos Idosos Eurípides Barçanufo foram doados alimentos, fraldas geriatras, produtos de higiene e de limpeza. Na Vila Vicentina, a mesma quantia. Toda essa doação foi recebida com muita festa. A gente recebeu produtos de alimentação, produtos de higiene e fraldas para as crianças. Chegou em muito boa hora, muito bem-vindo. O inverno chegando, a fome também aumenta. Então, quanto mais doação de alimentos das entidades chegarem para as entidades, será muito bem-vindo. A Vila Vicentina presta assistência às famílias vulneráveis, pessoas que perderam tudo e o que restou foi a caridade dos vicentinos. Além dos adultos, no local tem as crianças. Jane explica que a vila sobrevive com a solidariedade de doações. E essas famílias que eu disse agora há pouco, Israel, que chegam, normalmente chegam desempregadas, às vezes sem móveis. Tem família que chega aqui, minha gente, sem nada mesmo. Então, a gente pede fogão, geladeira, é uma televisãozinha que seja antiga para as crianças assistirem alguma coisa. Ou seja, panela e cobertor, porque agora, a chegada desse frio, e nós, treslagoenses, não estamos acostumados com frio. Então, assim, a gente ganha cobertores. Mas, por exemplo, o ano passado, a gente conseguiu acolher todo mundo com frio. Esse ano, chegou agora o inverno, então a gente está quase que sem cobertor. Então, quem chega, nós temos que estar correndo atrás. Pô, não vou deixar ninguém passar frio aqui na Vila Vicentina. Então, edredom, cobertor, aí é muito bem-vindo, né? Roupa de frio, meia para as crianças, tá? Abrigo para as crianças, a gente tem aqui quase 30 crianças morando aqui na Vila. Então, tudo é bem-vindo. Vamos aquecer, que frio não é bom para ninguém, não. Ninguém gosta, não. Solidariedade. Sentimento em que o povo brasileiro sabe como fazer. E para as instituições, o que resta é a gratidão. Eu agradeço-se muito, né? É a empresa de GICS, ela que fez, juntamente com as outras empresas, fizeram essa campanha e fizeram essa doação. E a gente agradece muito, porque nesse momento tão triste que a gente está vivendo, de pandemia, e a solidariedade está muito grande, muito grande mesmo. As empresas, principalmente, estão, assim, se movimentando, juntamente com a sua equipe técnica. E é muito importante essas doações. Mas não é só de empresas, gente. Qualquer família, às vezes, tem lá um cobertor que está até incomodando no guarda-roupa, um abrigo de um filho que está lá no fundo da gaveta atrapalhando, que perdeu de um ano para o outro, porque criança perde de um ano para o outro. Então, não precisa ser muita coisa. Uma peça que doar já é muito bem-vindo, né? Que seja um par de meia, um tênis. Ah, então, tudo, gente. Então, as famílias de Três Lagoas que estão nos ouvindo, a Vila Vicentina está sempre aberta a doações. E muito obrigada a todos. E muito obrigada a todos. Obrigado.